E aí galerinha, mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou fazer um Charger Pro de... Mas não é de garrafa, é de Pacote de bolacha Cês vão ver aqui É... Hoje o vídeo vai ser super nem dentro Porque eu tava aqui ó, tentando Fazer um Charger Pro de bolacha Aí eu entendi o objetivo de fazer Agora eu sei fazer sem parar Aí eu quero colocar aqui No... No canal, porque Foi muito difícil fazer isso E... Eu quero que vocês deixem muito like E se inscrevam no canal, vem aqui ver Ó, bolacha E ó Tão vendo pessoal? Ó aqui ó, também outro Só pra vocês aqui ó Não tá conseguindo agora Ó Vai vira Vira Não deu muito pra fazer pessoal Caiu Caiu Tchau 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 Tchau